Começo mais essa canção Pra tentar me descobrir Quem eu fui e o que sou Lembrar do que vivi Existe um antes e depois De quando conheci o amor Eu nunca vou me esquecer De onde ele me tirou É Cristo quem me abraça E me faz lembrar quem sou É ele o meu sol O meu farol Minha direção E assim eu vou Cantando sobre ele Este amor O amor Me encontrou Agora que me recordei Não quero mais parar Enche o peito e solto a voz A quem me traz a paz A quem me traz a paz Existe o antes e depois De quando conheci o amor De quando conheci o amor Eu nunca vou me esquecer De onde ele me tirou É Cristo quem me abraça É Cristo quem me abraça Me encontrou Me encontrou É Cristo quem me abraça E me faz lembrar quem sou É ele o meu sol O meu farol O meu farol Minha direção E assim eu vou E assim eu vou Cantando sobre ele Este amor O amor O amor Me encontrou O amor O amor Me encontrou O amor Yeah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh